Galera, beleza? Aqui é o Zapcraft e hoje eu trago pra vocês mais outro vídeo. Nesse vídeo estarei ensinando a como mexer num plugin chat emojis, onde você consegue colocar ícones e emojis no chat do seu servidor de Minecraft. Bom, mas antes de continuar o seu vídeo, tem que fazer aquela propaganda marota. Se você do outro lado tá procurando empresa de hospedagem e não encontrou até agora, apresento pra vocês da XMX. Link na descrição. Estamos oferecendo 10% e 15% de desconto. Tá esperando o que? Vem agora pra XMX, como também se você do outro lado tá procurando um grupo do Discord pra falar sobre configurações e etc. Aconselho vocês, o ZC, vem no nosso fórum, manda sua perguntinha porque lá a galera responde em peso. Tá esperando o que? Vem agora pro ZC. Dados esses avisos importantes, agora a gente pode prosseguir com o nosso vídeo. Bom, pessoal, eu já fiz aqui o download do plugin, então já estou logo alertando aí, né? A tela vai ficar bugada, mas vamos lá mostrar como funciona, beleza? Bom, esse aqui é um plugin. O que é necessário pra aparecer os emojis, tá? O que eu tô utilizando vai ser o Essentials e vai ser o Placehood API, tá? Eles têm a dependência, então é necessário que você coloque esses plugins aí. E claramente um plugin chat. Ah, Zap, mas o Legend chat tá funcionando? Sim, o Legend chat funciona se você estiver utilizando a versão 1.5.2 até a versão 1.12.2. Então tá funcionando, tá? Nesse caso, nesse vídeo, estarei utilizando o Nchat. Como configura o chat emoji, Zap? Eu vou mostrar pra vocês. Clica na parte que vai ser gerada na parte plug, vamos em configurações, e é o seguinte, mano, é muito fácil, é muito, muito fácil aqui. O que acontece? Praticamente nós temos as classes, né? Tipo, aqui você pode perceber que ele colocou o nome do Hypixel, mas se você quiser colocar o nome de outras coisinhas aqui, sei lá, alguns símbolos e por aí vai, você pode muito bem fazer isso, beleza? Mas vamos pegar aqui o Hypixel, né? Nós temos o básico, que é o seguinte, aqui a cabecinha, o que é o coração, no caso o emoji vai ser o coraçãozinho, e o que é necessário pra aparecer o coração, né? No caso, o jogador vai ter que editar isso aqui. E aqui é o emoji do coração, Zap, eu quero alterar esse coração. Posso alterar? Sim, você consegue alterar. Aqui nós temos a estrela, se o jogador colocar dois pontos start, dois pontos start, no caso, dois pontos, ele vai aparecer a estrelinha. Se ele colocar dois pontos yes, dois pontos, vai aparecer o sinalzinho de ok. Se você quiser colocar sim, né, em vez de yes, colocar sim, você pode também fazer isso aí também, beleza? Aqui nós temos false, que no caso é não, né? Se o jogador colocar dois pontos no, dois pontos, vai aparecer esse x com coisa, tá? Aqui nós temos Java, que no caso é o cafezinho, que representa a programação Java da própria comunidade Minecraft. Aqui nós temos a seta, nós temos... Aqui nós temos uma sequência de emoji, que, tipo, vai ser meio foda eu falar todos os emojis aqui, mas praticamente você consegue perceber. Claro, o cara colocou o nome como base, Rei Pixel, provavelmente a metade desses emojis vem do próprio Rei Pixel. Zap, eu não gostei de um desses emojis, como eu faço pra remover? É só você selecionar, apagou, pronto. Praticamente você removeu um emoji. Nós temos os emojis premium, o que isso quer dizer? Alguns jogadores vão ter permissão só a executar esses emojis, tá? Olha só, temos uma representação. Nós temos esse aqui, que é uma carinha feliz, que aparece no chat do Minecraft. Nós temos outros aqui em sequência, aqui temos as carinhas, nós temos as boquinhas, falar a verdade, todas essas configurações aqui, tudo, 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 tudo é configurável. Olha só uma coisa interessante. Aqui nós temos music. Quando o jogador colocar, é dois pontos, music, praticamente vai aparecer uma variação. Isso quer dizer que vai aparecer esses todos aqui? Não. Toda vez que o jogador colocar music, vai aparecer um, vai aparecer outro, vai aparecer outro, e por aí vai. Beleza? Bom, nós temos aqui as configurações, no caso, play name, que no caso é a extensão do placehood, que ele vai pegar o nome do jogador, e o emoji que o jogador tiver utilizando. Aqui nós temos as configurações, aqui nós temos book, placa, e nós temos a quantidade de emojis que pode ser utilizado. No caso aqui, nós temos o menu 1, que no caso representa a quantidade, no caso seja infinito, no caso ele pode utilizar infinitamente a quantidade de emojis que ele quer utilizar no servidor. Bom, mas eu estou falando demais, e a lógica é mostrar para vocês como funciona. Então, eu vou mostrar para vocês agora. Pessoal, voltando aqui o nosso vídeo, bom, já entrei aqui no nosso servidor teste, e agora vamos testar. Vamos mandar aquele coraçãozinho para a nossa crash, olha lá, já mandou o nosso coraçãozinho, já está funcionando. Agora vamos mandar aquele yes, eu só preciso aquele yes, eu não sei os outros símbolos que tem aqui, vamos dar aquela espanhol nada, deixa eu entrar aqui, vamos ver nas configurações, porque realmente eu não lembro quais são os outros emojis que a gente pode aparecer. Mas claro, pessoal, se você tiver algum emoji que você acha interessante, e você quer colocar no servidor, é só você seguir essa mesma configuração. O nome do emoji, você vai colocar aqui, e qual é o emoji que vai aparecer. Nesse caso eu vou colocar esse aqui da carinha feliz, olha só. Quando eu colocar aqui no chat, praticamente vai aparecer a carinha feliz, beleza? Se você tiver gostado desse vídeo, lembrando que XMX é a sua nova empresa de hospedagem. Até daqui a pouco.